é só quando chove mesmo que dá a gente consegue ver se bem a cadeia de montanha assim não sei que tá meio é penumbra assim do ar mesmo né que ali lá embaixo ali tem um lago aqui vapor água aí a gente não consegue ver direito não e quando chove daí limpa bem daqui não consegue ver bem na montanha, esse aí é um simples, antigo agora vai abrir para mim olha lá aqui ó, termina a zona, aqui em geral 50 mas a zona é 30 por hora, tá escrito no chão e é 30 gente, não é 35, é 30, tem que andar, é lei, funciona assim hoje eu tava escutando no jornal, é, o jornal da minha cidade lá, a banda B em Curitiba olha aí rapaz, como dá acidente, a gente vê, bom eu já via isso né quando tava no Brasil, nossa gente a gente chega, a gente aqui fica assustado de ver como que aqui não acontece as coisas, você não vê gente se acidenta, você não vê carro batido e outra coisa, aqui a pouca imprensa, eles não vivem essas desgraças, eles não divulgam essas coisas que acontecem porque eles acham muito, eles tem vergonha de publicar ou dar ênfase a algum tipo de de tragédia, coisa errada ou problema, entendeu, eles não ficam se aproveitando daquilo quando acontece alguma coisa, vai lá, estuda-se, resolve-se e pronto, não ficam divulgando, é excitando o povo, maculando a imagem do lugar porque não vai resolver nada, o que que tem que ser feito vai lá resolver o problema e pronto, em vez de ficar fazendo mídia, merchandising, desgraça então aqui na Suíça tem muito isso, é e a velocidade é muito baixa e todo mundo respeita dentro da cidade aí, a maioria é tudo 50 por hora e essas ruazinhas mais residencial, essas coisas é 30 então, é difícil cara, você consegue ter bem mais atenção, bem mais tempo, habilidade, para você poder resolver o problema quando você está a 30 por hora, 40 por hora e o povo respeita, por quê? porque é fiscalizado, é um princípio é de educação, um respeita o outro e assim por diante é mais ou menos, fazendo um comparativo assim, você chega num banheiro público aí, num posto, alguma coisa claro, tirando sempre, para toda regra sempre tem uma exceção chegando num banheiro público aí, numa coisa assim você chega e pensa ó, o carro, como não passa dois carros aqui ó, o cara espera lá embaixo aí eu me sinto por obrigação a agradecer eu agradeço com a mão e assim funciona é o princípio de educação, gente é o que eu estava falando, você chega num banheiro público num posto, o banheiro está brilhando tá limpinho, tá tudo impecável tem papel higiênico, tem tudo cara, você se sente envergonhado de você jogar um lixo no chão ou um restaurante chique, você chega num restaurante chique lá tá tudo brilhando limpinho você se sente envergonhado de você pegar e jogar as coisas ali no chão garrafa d'água, papel, essas coisas agora você chega numa pastelaria chinesa aquele senhor no chão que tá forrado de lixo e papel cara, tá sujo mesmo que se dane, é assim mesmo joga e pronto chega no banheiro, lá o banheiro tá imundo cesto transbordando de papel higiênico cheio de merda e aquela coisa nada toda você chega lá, limpa a bunda, vai fazer o que? vai jogar no chão também e assim é no trânsito ah, fulano faz, eu faço também e aqui não, se todo mundo anda certo por que só você vai ser errado? além do mais, a permissão, né? só que do lado direito tem a faixa de ônibus ninguém anda ali é só ônibus e táxi e todo mundo merece valeu galerinha, beleza? esse vídeo aí tá em 4K, hein? alta resolução quem tiver tela 4K, joga no 4K aí que vai ver até as formigas no chão ali um abraço, ó, aqui é concessionária da Mercedes o Hyundai e Mercedes o Hyundai que nós fazemos no Mercedes lá fica bacanizado boa quarta-feira pra vocês terça, né? boa terça-feira pra vocês tudo de bom, fui!